Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no meu canal Lembrando galera, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, comenta, compartilha Vou trazer aqui mais uma partilha de Free Fire Se esse vídeo aqui bater, eu vou dar a última meta, hein Última meta, se esse vídeo aqui bater 20 likes O último aí eu perdi 25 Se esse bater aqui bater 20, eu gasto minhas moedas, beleza? Senão eu vou deixar minhas moedas aí E eu vou... Jogar uma partilha ranqueada aqui E quem não for inscrito no canal, se inscreve aí Deixa o like, comenta, compartilha o vídeo E é isso galera Salve fama Ah, quem gostar do... Quem gostou do... Do vídeo que eu fiz com meu irmão lá de... Tente não comer Se vocês quiserem mais vídeo, comenta aí embaixo E deixa o like aí pra nós, beleza? Que não vai trazer mais Talvez eu e ele vai criar um canal Talvez, não sei ainda Decorrer do tempo ainda vai vir E se vocês quiserem mais vídeo Tente não comer Vocês... Vocês comentem aí pra mim, beleza? Ah, lembrando Quem não foi inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like Só vamos Só vamos aí Olha esse skin aqui é top Esse aqui também é top A do prisioneiro aqui, olha Esse daqui é da hora Fugiu da cadeia Pega o milhante Pega, pega ele Pega ele Pega ele Pega o milhante Fugiu da cadeia Só vamos Tomara que nós caia no mapa bom Não na... Não naquele outro lá Eu gosto de cair no... Eu esqueci o nome do mapa Não aquele grandão É o outro O mais pequenininho Que é o... O mais jogado de todos É esse daqui mesmo Esse é o melhorzinho Pra mim eu acho o melhor Deixa eu ver se eu caio aqui agora Não Ah, vou deixar cair um pouco do povo aí Que se esse povo aí, olha Muito forte Já sai caindo Já sai caindo um monte Aí, agora sim Esse mapa aqui é o melhorzinho Pra mim Que eu acho Quero achar coisa boa já Vai cair logo aqui Quero perder não Quero ficar pelo menos em sétimo Ou décimo Por aí Pelo menos pra ganhar alguma coisinha Opa, já tem gente aqui Eu vi um negócio vermelho no mapa Já tem gente aqui Dá nem tempo Cê é louco Os caras já caem logo Essa arma que eu tô Quero dar um tiro com essa arma aqui Você tá maluco Essa arma aqui é muito ruim Nossa senhora Nossa Deu nem tempo, mano Essa arma é muito ruim, mano Muito ruim mesmo Olha lá, perdi menos 21 Ah não, vamos de novo Na moral Na moral Senão não dá Já tá me enxergando em outra partida aqui, galera Daquele jeito Aquela partida lá Não deu nem jeito, mano Ela sem nada Com a arma ruim Da peste, mano Aquela arma é ruim Vamos pular aqui Só vamos Vou pra lá pra frente Já caiu gente aqui Já Ah, tô nem aí Vou pegar a arma aqui Daquele jeito Pode vir Não sei que caiu gente aqui Toma Toma Nossa Olha a minha vida Como é que ficou Cê é louco Minha vida ficou com 4, mano Mas matei Não interessa com quantos que eu fiquei Mas matei Acho que o cara deve tá Ó, puto Cê é louco Essa arma aqui é boa, hein Por isso mesmo que eu já peguei logo ela Não, não quero esse negócio de lançar bomba, não Só vamos Vamos aí Que o bagulho tá frenético Vou subir ali em cima Ali em cima deve ter coisa boa Tem gente aqui embaixo Eu vi um negócio vermelho no mapa Não, vamos pra cá Onde que nós vai Que é melhor do que ficar Vou recuperar a vida aqui rapidinho Não, já tenho uma Eu quero outra arma Outra arma Uau, a arma que eu queria Preciso achar uma mochila, mano Nem que seja level 1 Nem que seja level 1, mano Eu quero uma mochila Tomara que eu tenha uma bolsa aqui Senão eu tô ferrado Tem nada, mano Os caras já Vasculhou tudo Um cogumelo aqui Ó, quer ver que vai tá subindo gente aqui? Tem gente que cai aqui E sobra pra cima No outro dia eu tava subindo Tinha um cara esperando Só pra matar Acho que não vai ter ninguém aqui não Vou descer, vou descer Vasculhar essas casas aqui Depois eu vou subir Uma VSS Não quero Quero uma bolsa Tá complicado, hein? Pra achar uma bolsa aqui Tá complicado Bicho, vou ter que deixar um monte de coisa pra trás Opa Agora eu não vou precisar Deixar um monte de coisa pra trás Só foi eu falar Eu ia deixar um monte de coisa pra trás Que tava sem bolsa Mas agora não Kit vem Só vem Agora não Agora pode vir Que meu papai tá forte Tem 31 vivo Matei um até agora Por enquanto tá Suave Por enquanto tá de boa De boa na lagoa Vou correr pra cá Acho que eu vou subir Vai, vamos subir Olha o Zé Carrinho Passou lá Vou trazer o Zé Carrinho Vou matar o Zé Carrinho Vai Uma hora ele vai ter que abandonar o carro Então Depende se ele for longe Mas eu acho que agora ele deve estar perto Deve estar nada Eu acho que ele já foi Uma coisa que eu queria Eu já peguei Bolsa level 3 Só vamos Vou pra cá sim Vou subir Não, vamos pra cá Vai Olha o avião Vai deixar um drop Vai dropar uma caixa Caiu ali na frente Deixa eu ver Deve estar longe pra caramba Deve ter gente aqui nessa casa Nessas casas aqui Só vou subir Só sobe Acho que o carro Deve estar aqui Deixou o carro assim Deve estar por aqui Não é possível Se ele não tiver aqui Ele subiu Ele abandonou o carro Foi na bota Subiu Tem 24 agora Só fama Deixa eu ver Deixa eu ver se não está vindo ninguém Vou chamar o airdrop Não vou chamar aqui não Vou chamar lá pra frente Vou chamar logo Não, vou chamar logo Vai Só esperar Esperar ele vir Demora um pouquinho Deixa eu ver se não está vindo ninguém Enquanto ainda não Tem 20 vivos Aleluia Fica aí caixa Não desce não Opa Uma mira 4x O resto não vem bosta Nenhum Atalma na bunda Pelo menos É uma mira 4x Geralmente Vem gente de lá O pergão está de boa Só corre Só corre Tem 18 Pelo menos alguma coisa Eu vou ganhar Matei só um até agora Que merda Mas está bom Tá bom Pelo menos Eu não vou perder Nossa Eu nem jeito Eu não vi o cara Que merda Eu não vi o cara Eu não vi Sai correndo Sai correndo Nossa senhora Vai querer atirar no outro Vai morrer pra ter Eu vou dar risada Vai não A vida dele está cheia Até Então eu vou dar pra alguém Mais 20 Melhor do que perder Mas o vídeo foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Esperar voltar aqui Mas o vídeo foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí Vamos abrir aqui Geralmente eu abro da ponta O outro aqui Já vim 80% Mas o vídeo foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se não for inscrito E eu lembrando aí A meta vai ser 20 20 likes Mais baixo que eu consigo É 20 20 likes Eu gasto minhas moedas Beleza E eu vou indo nessa Um forte abraço Falou Fui